Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lado B do Desporto. Hoje vamos desde a despedida da semana até à chegada das seleções aos centros de treino. Não podemos deixar de falar do fim de semana que deu que falar na Liga Portugal. Principalmente por causa do Amorim, que fez o último jogo em Braga pelo Sporting. Uma reviravolta e, como ele disse, estava escrito que fosse assim o seu fim. Temos aqui algumas mensagens que partilhámos nas nossas redes sociais dos jogadores a despedirem-se do Mister. Não sei se queres ler algumas, Rita. Acho que todas as mensagens falam um bocadinho do mesmo, que ele sempre esteve lá e sempre acreditou em todos os jogadores. E acho que isso é bastante importante num treinador. Apesar de ter saído a meio da época, é bom que os jogadores fiquem felizes por ele. Sim, apesar de alguns adeptos terem... É um assunto que tem dado que falar o sair a meio da época, mas este apoio dos jogadores para o clube, para o treinador, acho que é um apoio bastante bonito. Quem falou também da saída do Rubem Amorim foi na Renascença, no programa às 3 da manhã, que pediram aos seguidores do programa para dizerem uma música que representasse a saída do Rubem Amorim. E quem ligou foi o próprio, exatamente. Foi um momento bastante engraçado na rádio, então para quem estava a ouvir em direto, acho que deu o que falar, porque ninguém estava à espera. E ainda mais a escolha da música, a minha casinha. E diz que vai ter muitas saudades de Portugal. Então aí já conforta mais os portinguistas. Nós também vamos ter saudades dele, não é? É verdade. Antes de passarmos para o outro jogo do fim de semana, Mariana, houve um momento que ainda marcou o Amorim e deu alguma alegria que sempre deixou pertenente em todas as conferências. E demonstrou que ele, se calhar, é só suportinguista. Isso aí é uma dúvida e ficamos na dúvida. Estava escrito no sistema, um jogo com o treinador... Desculpe, está a dar o coiso do Porto, não está? Está a dar o hino do Porto, não está? Foi o golo do Porto? Foi o golo do Porto? Está a quando? Está a quando? Com o igual. É bom! Ai, meu Deus do céu! Peço desculpa. Está a quando? Apesar de ser um dia triste, deixou a alegria que todos conhecemos no futebol português e que tanto caracteriza. Ainda sobre o Sporting e quem ficou muito feliz com a vitória sobre o Braga foi a Dolores Aveiro. Um adepta nata do Sporting. Acho que já é característica da Dolores estes vídeos. E o apoio ao Sporting. Sim, exato! E o vídeo está bastante engraçado porque ouve-se mesmo a Dolores a cantar. Mas já não tem problemas nenhum com isso e acho que vai muito bem. Já no Débby Benfica Porto houve vários espectadores muito importantes. Dois deles foram a Madalena Aragão e o João Neves. Na espera para a seleção aproveitou para dar um pelinho à sua antiga casa e apoiar o seu Benfica, claro. E quem também foi apoiar o Benfica? O Jorge Jesus! Mas aqui foi mais discreto. Nós soubemos que o Jorge Jesus tinha estado na luz porque a voleibolista Sara Fernandes publicou nas suas redes sociais. O treinador esteve dentro de um camarote a assistir ao jogo. Mas se não sabem, foi um jogo que fez história. O Benfica não marcava mais de 4 ou mesmo 4 golos ao futebol clube do Porto há 52 anos. E ficou 4-1. Então os jogadores fizeram uma brincadeira. O Otamendi e o Trubin, que supostamente foram os culpados do golo do Porto, meteram um post a pedir desculpa aos colegas e a dizer que lhes pagavam o jantar. E há um vídeo que tem dado bastante para falar que no fim do jogo o Carreiras, que marcou o primeiro golo do Benfica, vai ter que guardarredes das águias e faz assim a dizer que ele vai ter de pagar o jantar porque esteve a assistir o jogo todo. E lá está, eles publicaram nas redes sociais deles e nós nas nossas. E esperemos que este jantar-se concretize, não é? Nós ficamos à espera de ver algumas fotografias. Passando agora para o futebol internacional, vamos falar do Neymar, que está lesionado outra vez, mas não é disso que queremos falar agora. É do aniversário da sua filha, Mavi. Queremos falar de um tema mais alegre, também merece. A Mavi fez um aninho, não é? E o casal partilhou nas redes sociais e nós partilhámos na bola, como é. Uma festa em grande. Acho que foi inspirada, pelo menos do que eu vi, foi inspirada no País das Maravilhas. Exatamente. É o que dá a entender, não é? Pois. Muito querida. A estátua muito fofo e muito delicada. Já percebemos que o tema também era um bocadinho lilás, porque os três estão vestidos de lilás. E já que estamos a falar de maternidade, Darwin nos fez a típica fotografia. O Darwin já tem um filho, que também se chama Darwin, ainda ele estava no Benfica e agora anunciou que vai ser pai outra vez. Aqui temos o pequenino Darwin, exatamente, com as fotografias do irmão ou da irmã. Foi um anúncio simples, foi um anúncio típico ao jogador de futebol. Foi também mais privado. Sim. Mas esta fotografia já é clássica. Ainda na onda dos aniversários, tivemos o aniversário do Paulinho, que celebrou no seu clube novo, o Toluca. Foi um jogo bastante especial, marcou o golo, mas no fim do jogo teve um sabor um bocadinho diferente, este aniversário. É verdade. Teve um sabor a bolo de aniversário. Aqui temos... Isto é o bolo. E não há um momento em que lhe metem o bolo em cima. Era o que eu estava a dizer. Foi um aniversário assim com um sabor bastante diferente, a bolo de aniversário, porque chamada à flash de entrevista e leva com o bolo na cabeça. O Paulinho nem teve tempo para mostrar os dentes aqui. Mas vê-se que está muito feliz. Sim. É o mais importante. Voltando ainda à lesão do Neymar, que joga no Adilal, há rumores que pode ir um novo jogador para lá. Cristiano Ronaldo. Mas a verdade é que a irmã, Cátia Aveiro, não gostou muito dessa afirmação. E já negou. Exatamente. Comentou nas redes sociais dela. Dela. Porque o Leo Dias é uma página de notícias e lançou a possível ida de Cristiano Ronaldo, mas lá está. A Cátia desmentiu tudo, exatamente. E não gostou nada da afirmação. Vê-se mesmo que está chateada. Ou seja, nem imagina o irmão a jogar lá. Em semana de seleção, não podíamos deixar de falar dos nossos craques, que já chegaram todos ao centro de treinos. Todos bastante contentes, pelo menos é o que parece. E todos bem vestidinhos. Para representarem a nossa seleção tem de estar sempre em bom. Mas estão um bocadinho discretos. Quem não está tão discreto são os jogadores da seleção francesa. Vamos ver aqui alguns looks. Também já chegaram ao centro de treinos, mas chegaram a dar tudo. Aqui acho que divido um bocadinho a opiniões. Há quem gosta, há quem não gosta. Mas o mais importante destas fotografias, e não sei se reparaste, todos eles têm a estrelinha no peito. Uma flor que é, sim, em homenagem às vítimas da guerra. Acho muito importante esta homenagem, e apesar de cada um ir com o seu estilo e estarem todos bastante diferentes uns dos outros, é bastante importante. E para não deixar que os franceses tenham mais estilo que nós, a Nike reeditou a camisola do Euro 2004 a total 90. Achei uma ideia bastante gira e escolheram o Rubén Dias. Escolheram um modelo muito indicado. Eu também acho. E lançaram não só a camisola, como o fato de treino. Acho uma iniciativa muito gira da Nike. Porque anda toda a gente sempre à procura dos equipamentos antigos, e acho que reeditar é sempre bom. E o Euro 2004 foi importante para nós. E tu, Mariana, vais comprar esta camisola? Esta é definitivamente para juntar à coleção. E este foi mais um episódio do Lado B do Desportes. Não te esqueças de enviar este episódio para aquele amigo que não está a par das curiosidades desportivas. E tu, basta seguir-te as nossas redes sociais para estares a parte de todos os novidades. Até para a semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri